Opa, opa, opa Juventude, experiência É hora de repensar Essa escolha a nós pretende A história refriar Cariçom, temos que votar Isso eu sei É nele que eu votarei Cariçom, juntos faremos sim E o claro que eu sei Cariçom, temos que votar Isso eu sei É nele que eu votarei Dezessete, zero, dezessete Cariçom, temos que votar Temos que votar Cariçom Todos podem ver que Parnamirim está um caos Mais uma pessoa pode nos ajudar Com seus projetos vamos para a frente Sua disposição muda forças para lutar Ei, Tiago, temos que votar É um jovem justo e bem melhor do que os que já tem Ei, Tiago, vou votar cinquenta um dos três Todos juntos vamos triunfar E se Tiago eu votar Vamos ter mais valor Com Tiago Juntos vamos conseguir Vencer Tiago Dioniso cinquenta um dois três Vamos lá Eu tô de Tiago Para não errar Dia da eleição Escolhar quem vai fazer A cidade Esse cidadão Quero nos proteger Tem boas ideias e forças para lutar Eu voto em Tiago e assim Meu voto é para lutar Pois os projetos e o coração sonhador Vão revolucionar Vamos votar O 15, o 4 e o 7 Vamos votar Ele sabe fazer Oh yeah Vamos votar Umir as nossas forças Vamos votar Juntar Vamos vencer Para não errar No dia da eleição Escolhar quem vai fazer A cidade Esse cidadão Quero nos proteger Tem boas ideias e forças para lutar Eu voto em Tiago e assim Meu voto é para lutar Pois os projetos e o coração sonhador Vão revolucionar Vamos votar 15, o 4 e o 7 Vamos votar Ele sabe fazer Vamos votar Vamos votar Umir as nossas forças Vamos votar Tente jogar Vamos vencer E como assim meu voto é para mudar Pois os projetos e o coração sonhador Vão revolucionar Vamos votar Em Tiago e assim meu voto é para lutar Quem sabe fazer Oh yeah Vamos votar Umir as nossas forças Vamos votar Juntar Vamos vencer Tentas Obrigado.